Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é Rodrigo Vaz falando. Sim, tirei minha barba atendendo a pedidos aí da patroa, afinal de contas ela que manda, né? E sempre mandou e sempre vai continuar mandando. Mas achei até que ficou legal, ficou uma cara mais limpa, uma cara mais jovem, segundo ela. Enfim, é importante agradar quem manda de verdade aqui nessa casa. É verdade, quer dizer, às vezes não. Mas vamos lá galera, eu tenho hoje pra vocês aqui uma novidade exclusiva, muito top, que vocês não viram ainda aqui pelo YouTube. Eu tenho em mãos o Realme 6 Pro. Galera, um dos primeiros brasileiros a apresentar e um dos primeiros do mundo também. Você dificilmente vai ter visto já algum vídeo com esse smartphone, a pessoa com esse smartphone em mãos. Então galera, metralha muito esse like aí, explode ele de like, compartilha muito esse vídeo pra que todo mundo possa conhecer também. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, não custa nada, é de graça e me ajuda muito. E não esquece de marcar aí o sininho de notificações pra que o YouTube te avise dos próximos vídeos. Inclusive eu só trago novidades aqui, só lançamento, só top de linha. Galera, eu tenho que confessar pra vocês, eu já abri o aparelho, eu tô gravando essa introdução aqui após ter aberto, ter gravado o vídeo do aparelho. E o bicho tá lindo e tá monstro, cara. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mas vocês vão ter que assistir o vídeo até o final porque ele tá muito top, cara. Olha só isso, se liga no efeito que essa traseira faz. Olha isso, cara, que coisa linda. Mas não só de beleza vive esse aparelho, tá gente? Ele tem uma configuração muito boa também. Ele traz o processador Snapdragon 720G. Esse cara aqui tem 8 GB de memória RAM com 128 de armazenamento. Uma bateria de 4.300 mAh com carregamento turbo de 30 watts que faz de 0 a 100 em 1 hora, muito rápido. Uma tela de 6.6 polegadas com refresh rate de 90 Hz que tá perdendo aqui o fôlego de tanta configuração top. Quatro câmeras traseiras, sensor principal de 64 megapixels. E câmera dupla frontal, uma de 16 e outra de 8 megapixels que faz fotos ultra-wide na frontal, galera. Muito top. Esse aparelho, ele traz aí a interface da Realme UI, que é uma interface muito boa de utilizar. Uma interface limpa, moderna, colorida, sabe? Muito top. Ela herdou aí isso da ColorOS, da Oppo, que é a empresa mãe da Realme. Enfim, tá muito top. Todo em português Brasil, todas as frequências, todas as bandas. 100% traduzido, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum bug, sem nenhum lag, sem nenhum engajo, sem nada. Por enquanto, eu não tenho link pra oferecer pra vocês desse aparelho. Não tem nenhuma loja da China vendendo. É até que na Europa, tive que comprar ele na pré-venda. Então, por isso que eu recebi primeiro aqui, antes de alguns. Mas, enfim, assim que tiver o link, eu vou deixar atualizado. Vou colocar aqui embaixo pra vocês poderem comprar e importar também diretamente da China. Mas, você pode, sim, ser o proprietário desse rapaz aqui, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi um aparelho tão bonito, cara, tão diferente assim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também pra vocês o link e as instruções pra participar da rifa dele. Então, ele pode ser seu. Esse aparelho aqui, esse monstro, pode ser seu por um valor realmente simbólico, que não cobre nem o custo do envio pra vocês, beleza? Bora lá, então, galera. Tô animadaço com esse vídeo. Unboxing em primeiras impressões com o review inicial do Realme 6 Pro. Partiu! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Saiu o plástico Aqui a gente já vê que ele tem a câmera dupla frontal De 16 megapixels E uma segunda câmera de 8 megapixels Ultra Wide, grande angular com abertura de 105 graus É uma tela também toda completa Toda preenchida aqui Uma tela de 6.6 polegadas LCD IPS Na proporção 20 por 9 Uma tela 90 Hz também De refresh rate Vamos ver aqui a traseira galera 1, 2, 3 e... Foi! Caraca meu irmão Olha que loucura cara Deixa eu tirar isso aqui Cara que coisa linda Meu irmão olha efeito Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Moleque Cara olha isso Porra que coisa mais linda cara Surreal Meu irmão Surreal cara Surreal Muito top Muito top Parabéns aí para a Realme cara Olha que efeito lindo que ele faz na traseira cara Aqui embaixo a gente vê a logo né Da Realme Aqui a gente tem as certificações Cara esse efeito holográfico aqui Tipo um raio né Muito show Ele tem uma outra opção também vermelha desse aparelho aqui Aqui é um azul com preto né Ele tem a opção vermelha E aqui a gente tem as quatro câmeras traseiras Sensor principal de 64 megapixels Segunda câmera de 8 megapixels ultra wide Terceira câmera de 12 megapixels para fazer fotos desfocadas E quarta câmera de 2 megapixels para fazer fotos macro Lembrando que ele tem uma qualidade Uma resolução máxima aí de 4K a 30 fps Enquanto a câmera frontal tem uma resolução máxima de 1080p a 30 fps Ele traz também um zoom ótico de 2x E um zoom híbrido de até 20x Cara eu fiquei doido com essa traseira Olha isso cara Olha isso Muito show Muito show Vamos virar aqui o aparelho agora para a gente poder ver Aqui a gente já percebe na frontal que ele traz uma película aplicada né Uma película daquela plástica fininha Bordas todas arredondadas também no padrão 2.5D Nessa lateral aqui a gente tem volume mais e menos A gavetinha lembrando que ele aceita dois nano SIM cards E mais um cartão de memória tudo junto aqui na mesma gavetinha Sem precisar sacrificar um nano SIM card Aqui em cima a gente tem um microfone redutor de ruídos apenas Nessa outra lateral aqui é o botão power e o leitor biométrico que funcionam tudo junto aqui No mesmo botão aqui na lateral E aqui embaixo o speaker, saída de som Entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados O microfone e entrada P2 3.5mm para fone de ouvido Muito show Aqui só para mostrar para vocês gente Que ele tem a gavetinha para os dois nano SIM cards e mais o cartão de memória Tudo junto aqui na mesma gavetinha E também aqui português Brasil versão global oficial Beleza? Vou configurar ele todo aqui e já volto em seguida Bom galera, está aqui em mãos já todo configurado o Realme 6 Pro E eu vou falar uma coisa para vocês Cara, que aparelho show É uma pena, juro para vocês, é uma pena Não tem nenhum link para disponibilizar para vocês aqui poderem comprar O aparelho está lindo, está muito bom Essa ROM da Realme, que é a Realme UI Está fluidíssima, lisinha Muito bonita, né? Uma interface muito agradável, cores vivas Você pode personalizar ela toda Muito show Está vendo aqui no cantinho que ele tem uma barrinha aqui na tela? Isso aqui é uma barra de acesso rápido, um menu de acesso rápido Você pode configurar e colocar os aplicativos que você quiser ali Aqui nas configurações, a gente já acessando também, está vendo? Tudo no modo escuro, 100% português Brasil Sem nenhum tipo de lag, de travamento, de nada, tá? Já teve uma atualização de software quando eu liguei aqui o aparelho Ele já está rodando aqui o Android 10 Com a última versão já instalada Está aqui sob o telefone Realme 6 Pro Android 10 versão 1.0 da Realme UI Processador 720G Snapdragon 8GB de memória RAM Galera, muito top 128 de armazenamento Smartphone está um show, cara Lindo, lindo, lindo Já começando por essa tela Que é uma tela LCD IPS Já está no brilho máximo aqui, tá? De 6.6 polegadas Com taxa de frequência de 90 Hz É uma tela também na proporção 20 por 9 Não vai deixar a desejar em nada Você vai se amarrar É uma tela realmente que está muito bonita 4.300 mAh de bateria Com carregamento turbo De 0 a 100 em menos de 1 hora Monstro demais Ele tem um sistema de dual GPS Que vai te dar uma precisão maior Uma qualidade de som doble Atmos também Que é muito top Enfim, cara O aparelho está monstraço Rodando tudo lisinho Perfeito aqui para vocês Tá vendo? Sem nenhum tipo de estresse Está aqui, ó Multitarefas também Tudo ok Você consegue dividir tela aqui com ele Coloca aqui, ó E vamos abrir outra tela Vamos ver aqui o navegador Tá vendo? Já está com a tela dividida aqui Aqui agora eu vou mostrar para vocês O teste de Antutu Que eu realizei no smartphone Processador 720G Snapdragon Está aqui para vocês Galera 285 mil pontos Vai rodar tudo Sem estresse Sem preocupação Sem dor de cabeça Inclusive vou colocar para vocês aqui agora O Asphalt 9 Para vocês poderem ver Esse processador em ação A gente já consegue ver aqui Que a câmera dupla Não atrapalha em nada Tá? Fica no cantinho aqui embaixo Vamos para a corrida aqui Lembrando que ele não tem o som estéreo Só sai aqui embaixo Mas pelo que eu pude ver Testar já aqui Está rodando tudo tranquilo Sem nenhum tipo de atraso De lag De engasgo Nada disso Tá? Está tudo show de bola aqui Está aí galera Show 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 Muito top Vou colocar a case dele agora Para vocês poderem ver E também fazer O que eu desbloqueio Facial e digital Aqui ó Case protege bem Uma case bem grossa Bem rígida Esconde um pouco da beleza Mas olha aí Ainda fica né? Você ainda consegue ver bem aqui Aqui embaixo Protege bem as lentes também Uma case muito boa Aqui o desbloqueio digital galera Encostou Ele já desbloqueia Então não precisa nem pressionar Só encostar o dedo Esbarrar ali Que ele já desbloqueia E agora aqui O desbloqueio facial Olhou para mim Já desbloqueou Está vendo? Liberou o cadeadinho De novo aqui Olhou para mim Já liberou Só jogar para cima Que ele já está com a tela aberta Quando a gente acessa o menu Aqui Pouquíssimos aplicativos Somente o essencial Os aplicativos Google Que você precisa Ter no aparelho Ele não vem com nada Mais instalado Além do suficiente Além do necessário Como eu falei para vocês A Realme UI É uma ROM Que eu gosto muito de usar Que ela é bem Simples E bem moderna Bem colorida Eu acho bem bacana A interface dela Vamos abrir aqui As câmeras agora Para a gente poder Dar uma olhada Ver o que ele apresenta Para a gente aqui Aqui em cima A gente tem o flash O modo HDR Aqui você ativa Aqui você ativa o reforço De escala cromática Vamos desligar Você ativa filtros Aqui também Vamos tirar isso E aqui em configurações O quadro Você quer um por um Quatro por três Ou tela cheia Vamos deixar a tela cheia O timer E os ajustes aqui Vamos ativar aqui A marca d'água Modelo telefone Autor Aí você coloca o seu nome Você personaliza aqui Da forma que você quiser Aqui a gente tem o modo noite Modo vídeo Lembrando que tanto vídeo Quanto foto Você consegue abrir aqui A grande angular Para fazer vídeos E fotos também E o 2x E o 5x Isso é bem legal Foto Modo retrato 64 megapixels De resolução E no modo mais Aqui lápis de tempo Ultra macro Para você fazer fotos Mais próximas Câmera lenta E o modo pro Especialista E foto panorâmica também Aqui quando a gente Acessa o vídeo Ele tem essa opção aqui Que é a ultra estabilização Ali ó Ultra estável Deixa eu mostrar aqui Pertinho pra você Agora ali Tá vendo ó Ultra estável Ele faz vídeos Realmente muito bons E quando você tá ativado Aqui com a ultra estabilização Você pode ainda vir Nesse botãozinho Aqui embaixo E acionar aqui O máximo dele Aqui sim O seu vídeo Não vai tremer por nada Eu vou fazer um teste Pra vocês ali Eu vou fazer um teste Aqui filmando a câmera traseira 4K 30 fps do Realme 6 Pro com o modo ultra estabilização ativado, ok? Foco aqui embaixo, agora aqui em cima, legal, balanço de cores muito bom, vamos ver depois quando passar para o computador essa estabilização, vamos ver aqui agora o foco, focou aqui, vamos mudar para lá agora, aqui de novo, show, muito bom. Aqui agora galera, vídeo com a câmera frontal dupla aqui do Realme 6 Pro, vocês podem ver lá, foquei lá na paisagem e agora quando volta para mim aqui, aí ele perde muito, estoura demais aqui, tudo, 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 é uma pena, é uma pena, a gente estava assim impressionado com a câmera traseira, frontal, em ambientes de muita luz, acaba fazendo esse trabalho aqui, ele não tem o HDR também na frontal, enfim, mas ele tem o modo super estabilização aqui que está ativado, inclusive nesse vídeo agora, da câmera frontal também, vou colocar aqui assim, está vendo, aí já melhora bastante, olha lá atrás, está vendo, continua, está batendo luz, o balanço de branco dele está tudo comprometido, é uma pena. E aí, o que vocês acharam galera, eu curti muito cara, esse aparelho, como falei no início para vocês, eu gostei demais, tela dele, bateria, interface, principalmente câmeras, o aparelho está monstro, além de lindo cara, eu fiquei apaixonado por essa traseira aqui, olha o efeito que isso faz cara, isso aqui você fica hipnotizado né, você não quer parar de fazer isso o tempo todo cara, olha aqui, que espetáculo, que espetáculo. Aparelho realmente está top, eu gostei muito da câmera traseira, principalmente com esse modo de ultra estabilização, onde você consegue fazer vídeos aí numa qualidade, uma resolução 4K e super ultra hiper estáveis, muito top cara. A câmera frontal por trazer essa câmera dupla, sinceramente eu esperava um trabalho bem melhor, me decepcionou um pouco a câmera frontal, mas a traseira está show de bola, está um espetáculo. Mas foi isso então galera, espero que vocês tenham gostado, larga o dedo no like aí, ajuda a compartilhar bastante esse vídeo para que todo mundo possa conhecer, a gente possa fazer esse canal explodir de vez, beleza? Tamo junto galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu e dorme com essa aí agora, fui!